Olá você telespectador, nesta segunda-feira dia 13 às 19 horas o programa Cheque Mate em homenagem a você mulher, no mês do dia internacional da mulher, uma entrevista imperdível aqui no estúdio da TV Sertão da Paraíba vai estar conosco a doutora Cristiana Roberta delegada da mulher aqui em Cajazeiras e ela vai falar com você sobre os seus direitos ela vai falar sobre a lei Maria da Penha, você vai ter informações preciosas para a sua vida no seu cotidiano e uma matéria também muito importante não apenas para a mulher mas também para o homem então imperdível, não perca, segunda-feira dia 13 de março aqui na TV Sertão da Paraíba programa Cheque Mate às 19 horas com a doutora Cristiana Roberta, delegada da mulher conto com a sua audiência, não perca e até lá